Enigma do Oriente Fala pessoal, bem vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa ainda volta para a minha vida? Pessoal, são três opções para quem já teve alguma coisa com essa pessoa e duas opções para os solteiros, tá bom? Então, vamos ver aqui se essa pessoa ainda volta para a sua vida Esse é o canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que participa do nosso canal, dos nossos vídeos Se essa pessoa ainda volta para a sua vida Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá Vamos descobrir se ela retorna para a sua vida Perfeito? Simples assim A opção 1 já está feita, hein? O baralhinho roxo É Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem participado dos vídeos Gratidão a vocês, tá gente? Gratidão por participar, por contar a sua história Muito legal E também quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim Nós somos do canal Enigma do Oriente, tá? Todo dia de segunda a segunda Tem sempre três vídeos diários Para você sempre ter uma direção a ser seguida Sempre vídeos para te dar uma esperança Isso que é legal Viramos uma família, pessoal Família Enigma do Oriente Bom, vamos fazer as opções aqui, hein? Traga a sua energia para cá Opção 4 está feita E vamos na opção número 5 Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe vídeos Segunda-feira começa as nossas lives Às 20 horas, hein? 20 horas, o horário está todo mundo em casa Um horário bom Um horário se já está descansado Ou descansado Aí é só aproveitar Se conectar e ouvir a mensagem do universo para você Bom, gente As cinco opções estão feitas Seu único trabalho agora é mentalizar A opção que você mais sentir vibração Para que possamos dar Prosseguimento Tá bom? Vamos lá? Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho marrom Opção 3, o baralhinho branco Essas três opções É só para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 1 e opção 2 São para quem nunca teve nada com essa pessoa E quer saber se essa amizade volta para a sua vida Relacionamento só de amizade Opção 4, opção 5 Opção de 1 a 3 relacionamentos Pessoas que só tiveram relacionamento amoroso Está bom? Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Para o vídeo não ficar extenso Para quem escolheu a opção roxa O baralhinho número 1 Se essa pessoa volta para a sua vida amorosa Pessoal Se volta para os seus caminhos Mentaliza essa pessoa Traga a energia dela para cá E vamos descobrir Para quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa aqui Ela quer uma mudança nessa relação Aqui vai vir novidades Essa pessoa te ama muito Tem sentimento por você Ela pensa demais nessa união Que se rompeu Aqui são pessoas que estão separadas Brigaram Mas essa pessoa deseja sim Uma harmonia Deseja ter uma surpresa nessa relação E cortar esse corte Essa pessoa deseja te encontrar sim Vai ter mensagem Vai se comunicar Ela pensa muito E ela já te vigia Tá pessoal? Para você que escolheu a opção número 1 Essa pessoa te vigia E aqui ainda vai ter volta Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos Feitiços E especialidades na área amorosa Número 2 Para quem escolheu o número 2 Lembrando a vocês Tem uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo whatsapp Opção 2 Opção 2 O baralhinho marrom Se essa pessoa ainda volta Para a sua vida amorosa Se ela volta Para a sua vida afetiva Sua vida amorosa Canal Enigma do Oriente Se você ainda volta A ter participação Na vida amorosa Dessa pessoa Se ela volta Para a sua Aqui é o sim Absoluto Se a pessoa volta Querendo ter segurança Ao seu lado Porque existe Um enraizamento Já existe amor Aqui nessa relação Houve sim Um término Mal entendido Mas essa pessoa Te vê como uma pessoa Leal a ela Ela vê que você É uma pessoa amiga Uma pessoa verdadeira Por isso O desejo é muito grande De retornar Para os seus caminhos Essa pessoa Pensa em você E está pensando agora Com leveza Com mais clareza Querendo trazer alegria E querendo ter encontros Com você Essa pessoa Está no seu caminho Ou é do seu caminho Portanto Essa pessoa Retorna para os seus caminhos Sim Absolutamente Não combinou com você Você acha que não tem nada a ver Faça uma consulta particular Nosso whatsapp É o 2199 7037548 Fazemos Desfazemos Feitiços E trabalhos Em especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Aonde respondemos Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Tá pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Opção 3 O baralhinho branco Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Será que ela volta Para a sua vida Vamos ver Se essa pessoa Retorna para a sua vida Canal Enigma do oriente Será que ela ainda volta Mentaliza a pessoa Mentaliza a pessoa E vamos ver Para você Para você que escolheu Opção número 3 Essa pessoa Agiu com imaturidade Agiu com criancice Porém está morrendo De saudade Essa pessoa Retorna nos seus caminhos Diferente Retorna te valorizando Retorna por amor Retorna trazendo Uma grande mudança Ela vai pretender Sentar com você Para conversar É uma conversa franca Aonde essa pessoa Vai abrir o coração dela Por que gente? Hoje essa pessoa Sabe o que que é Vai ter notícia Ela já está planejando Fazer um contato com você Ela é uma pessoa Muito orgulhosa Porém O amor vai falar mais alto Eu vejo ela Realmente querendo Trazer uma novidade Para você Querendo ter encontro Querendo voltar Para os seus caminhos Por que? Longe de você Essa pessoa se encontra Triste Em total desgaste Não está bem Com ela mesmo Por isso que essa pessoa Retorna para os seus caminhos Pessoal São muitas energias Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp é o 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos Trabalhos Feitiços E especialidades Na área amorosa Tá bom? Lembrando a vocês Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom? Opção 3 Opção 4 Para os solteiros Opção 4 Opção 5 Somente para os solteiros Tá bom? Se essa pessoa Ainda volta na sua vida Se é para os solteiros Pessoa que nunca Teve nada Com essa pessoa O que que quer dizer aqui? É uma amizade Que pode retornar Para os seus caminhos Para vocês iniciarem Essa amizade Aí daí Surgir alguma coisa Tá bom? Então para quem Nunca teve nada Opção 4 Se essa pessoa Retorna para a sua vida Essa pessoa Que você estava conhecendo E não chegou a ter nada Com ela Vamos ver aqui Se ela retorna Para a sua vida Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Segue o canal Da Coruja Vem para o canal Enigma do Oriente Vamos lá Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa E escolher a opção Número 4 Se essa pessoa Retorna para a sua vida Bom Essa pessoa aqui É uma pessoa Muito orgulhosa Muito ciumenta Houve um corte Nessa amizade De vocês aí Só que essa pessoa Sente saudade De conversar com você Saudade da alegria Que você trazia Para os caminhos dela Veja que essa pessoa Retorna para os seus caminhos Sim Vai começar Conversando com você Aos poucos Vai mandar uma mensagem Vai começar A se reaproximar De você Por que? Essa pessoa Ela quer ter harmonia Com você Ela quer ter uma paz Ela quer ter a paz Que você trazia Para o caminho dela Quando ela desabafava Com você Quando ela podia Contar com você De uma maneira Mais ampla Essa pessoa Essa pessoa retorna Ela vai se reaproximar De você E essa amizade Vai voltar a dar frutos Tá bom? Para a maioria das pessoas Essa pessoa vai retornar Caso não combine Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é A gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Canal Enigma do Oriente Opção 5 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Foi apenas amizade Será que essa pessoa Retorna para a sua vida? Vamos descobrir Traz a energia Dessa pessoa para cá Por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal Se essa pessoa Retorna para a sua vida Vamos lá Para você que mentalizou Uma pessoinha aí Se ela retorna Para a sua vida Essa amizade que saiu Gente, olha Aqui é o seguinte Essa pessoa Pensa sim Em fazer uma mudança Pensa sim Em retornar Só que demora um pouquinho Demora um pouquinho Essa pessoa Ainda está caindo A ficha dela Ela está começando A ter clareza Do que ela sente Por você Que não é só amizade Era um sentimento De amizade Mas era uma amizade Que ia ter algo a mais Só que por Por essa pessoa Não ter esse conhecimento Naquele momento Ela terminou Esse ciclo com você Por quê? Não queria misturar Os sentimentos Só que esse sentimento É muito forte E já desperta Desejo nessa pessoa Tá? E isso levou Está levando Essa pessoa Ao desgaste Por isso que essa pessoa Vai retornar Porque ela está Tendo entendimento Que essa amizade Não é só uma amizade Por quê? Quando ela finalizou Essa amizade Ela começou a sentir Falta de você De verdade E você traz alegria A vida dessa pessoa Você traz verdade Por isso que essa pessoa Te vigia Procura saber de você Essa pessoa Vai voltar Para a sua vida Sim Para quem nunca Teve nada Escolheu a opção Número 5 Essa pessoa Vai retornar Tá? Fica o recado Do canal Enigma do Oriente Gostou? Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Segunda-feira Tem live Às 20 horas Toda segunda-feira Vai ter live Às 20 horas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão